Música Olá, meu São Felipe FM, também do blog Jota Serra de Alista Estamos aqui, nosso amigo Gregório, coordenando de esporte Também prestigiando aqui, né? Esse evento aqui na cidade do Terrão A abertura da Copa Rural, que é o nosso município Mala expectativa dele, como vem a participação do A população em si, né? Prestigiando aqui esse momento Bom dia, Gregório Bom dia a vocês e a todos que fazem a São Felipe FM Vocês sempre cobrindo os eventos do nosso município E hoje está começando a nossa Copa Rural A abertura está sendo aqui agora, Vila Caraípe e Paudalho Está 0 a 0 Depois tem Terrão e Ginipapo Aí os dois que passarem faz a final de hoje a 8 aqui mesmo E assim sucessivamente em toda a região Lá na Vila Caraípe, Bom Gosto, Pitinga, Balavento E é disso que nós precisamos Agora mesmo eu estava observando aqui O time da Vila Caraípe Um time todo de menino novo Tem um menino aqui, um Centravan, de 19 anos Jogando uma bola certinha Essas pessoas precisam ter uns olheiros Para ser aproveitado E a gente está vendo Como do campeonato nosso Quando esteve aí no estádio E agora também surgindo muitas pessoas assim Nova no futebol Vila Caraípe sempre revelando esses jogadores É disso que nós precisamos no nosso município Que nós sabemos das dificuldades hoje Se o adolescente ou até começar desde novinho aí Já numa escolinha Nós sabemos que o futuro dessas pessoas Será um outro Não o que nós estamos vendo Não só no nosso município Mas em toda a região, em todo o Brasil Esse negócio das drogas está acabando com tudo E nós podemos fazer a nossa parte Da nossa contribuição E o que depender de mim Nós estamos aí Agradecer esses batalhadores aí Bahia Bernardo Murinho O nosso prefeito O nosso secretário de educação Doutor Pedro Júnior As pessoas que estão conosco nessa organização Os vereadores também Que estão dando a força aí Nosso secretário Gileno está aqui Rogério Você Já dispensa esse comentário Porque nós já sabemos do seu trabalho E é disso que nós precisamos No nosso município Gregório Aqui nos bastidores Que vai ser com algumas pessoas E a Maria comentava Parabenizando aí A forma de disputa Dessa Copa Rural Onde vamos ter Todo município Sendo privilegiado E cada um com a fase Da etapa Do torneio É isso aí É uma fórmula Boa também Agora Porque nós tivemos O tempo foi pouco Então nós fizemos Uma coisa mais Curta Mas no próximo ano Com o Fendeus Vamos fazer uma Copa Com jogos de ida e volta Tudo certinho Com mais tempo Para a gente organizar O campeonato Bem organizado Não é que está mal organizado É como você falou Foi até bom Essa fórmula Que foi feita aí agora Tem jogo aqui Hoje no Terrão Tem de hoje a oito Depois tem nas outras localidades E a grande final Me parece que é Vila Caraíba Então São coisas que você está Levando o nosso futebol Aos quatro cantos do município E como é que você viu A presença do público Muita gente da cidade Sede também Prestigiar A comunidade aqui Também presente Prestigiando aí A abertura da Copa Disso aí Nós já temos a experiência Que o nosso povo Gosta do futebol Todos os movimentos Que tem de futebol No nosso município Eles estão participando Hoje é abertura Você tem a certeza Que de hoje a oito Vai ter mais do que o dobro Disso aqui De gente aqui E todas as localidades Vão ser prestigiadas E com muita gente O nosso povo Você viu no interno municipal Nos campeonatos O povo de São Filipe É um povo que gosta De futebol Nós temos o interno municipal Que nós não participamos Esse ano Por causa do problema Do estádio Mas você vê O nosso povo saindo Para ir para o Almeida Para o Sapé Para a Cruz das Almas Para Santo Antônio Tem uma turma Até que já foi Me parece até Valença Para você ver O quanto essa pessoa Gosta do futebol E lembrando Que no próximo sábado Vamos ter aí A final do futsal Lá em frente É o estádio municipal A organização de junho Que vem fazendo um trabalho Belíssimo também Frente ao esporte Nosso município Terceiro é o campeonato municipal De futsal E a expectativa é grande Já que desde a abertura O público tem que É prestigiado Comparecido de forma A mente maciça Prestigiando o evento Qual a sua expectativa Para a sua grande final E a sua grande final Também Grigori Não é isso Parabenizar a junho Que já está na terceira edição Desse campeonato Ele organiza direitinho Como você falou Gente à vontade E sábado Sendo a grande final E nós devemos também Diversificar um pouco Zé Porque nós sabemos Que a prioridade É o futebol Mas também nós temos O futsal Vamos tentar implantar Agora o vôlei O basquete Com fé em Deus Nosso ginásio de esporte Vai chegar aí Com mais opções Vai chegar mais Em umas quadras De esporte também Coberta no Luiz Eduardo E no Médis E com opção Não só para o pessoal Do colégio Para o público Também Que não estuda lá Então é uma É uma grande vantagem Que nós vamos ter Dentro do nosso município Agradecer Grigori Para a sua participação Conosso A gente aceita o nosso microfone Grigori Para a sua exposição Para levar algo mais Da população de São Felipe Tudo tranquilo Quem tem que agradecer Sou eu O esporte de São Felipe Que tem que agradecer A São Felipe FM A sua pessoa Pelo trabalho excelente Que você faz E o nosso bom dia A todos de esportista Me parece que terminou O segundo tempo Zero a zero Aí tem Agora disputa em pênalti Quem passar Vai enfrentar De quem passar Terrão Ou Ginipapo